Opa, tudo bem? Estamos de volta aí e hoje eu vou falar sobre Destructuring em JavaScript. Vamos lá. Muito bom, vamos escrever código aqui. Destructuring HTML. E aqui eu vou escrever direto um script. Não faça isso, tá? Você entendeu que eu quero só poupar nosso tempo aqui. Bom, a primeira coisa que você pode fazer é, você pode ter um array aqui, eu vou chamar de ARR. E esse meu array vai ter números, por exemplo. Assim. Ok? Meu array é uma lista de números. Agora eu posso fazer o seguinte, olha só. A, B, C, D, E, F e G é igual ao meu array. E aí, para manter as coisas mais ou menos organizadas aqui, eu vou usar let. Tá vendo? Muito bom. Vou abrir esse código. Tá aqui. E aqui no console eu vou imprimir o valor de A. Tá lá. Ok? O de B, o de C e assim por diante. Quer dizer, eu posso pegar um array e atribuir o resultado desse array a uma lista de variáveis. Olha ali. Ok? Simplesinho de fazer. Eu também posso fazer assim, olha só. Eu vou pegar o primeiro valor, vou guardar em A, o segundo valor em B e o restante eu vou guardar em REST. Então, olha só. A tem 1, B tem 2 e REST tem os outros valores do array. E o último eu vou guardar em Z. Acho que é assim que faz. Ah não, não dá para tirar o último. Não é Python. Puxa, seria tão legal, né? Eu teria que inverter o array para pegar o último. Por curiosidade, né? Digamos que... Alguém precise fazer isso. É claro, você pode sempre fazer assim. E aí você vai ter o último, o restante, A e B. Legal? Pô, para que serve esse negócio aí, né? Negócio todo... Bom, você muitas vezes pode ter que escrever, por exemplo, uma função cujo retorno dessa função não é um valor simples. Quer ver? Eu vou escrever um exemplo aqui. Uma função parse URL que ela tem que interpretar uma URL. Então, aí ela vai fazer o seguinte, olha só. Ela vai fazer protocol URL igual a URL ponto split dois pontos barra barra. E vamos deixar só isso aqui por enquanto. Return protocol server path. Aqui, claro. Let protocol. E vou tirar o let daqui. Assim. Porque o URL já estava aqui e eu estou sobrescrevendo o valor. Então, eu não posso declarar essa variável de novo. Ela já existe. Ela já estava lá. Então, vamos lá. parse. URL. FTP dois pontos barra barra meus servidor ponto com barra pasta um barra pasta dois barra pasta três. Assim. E isso retornou aqui para mim. Olha aí. Zero é o protocolo. Um é o domínio. E dois é um array de pastas. Está vendo? E, inclusive, eu posso usar isso agora, se eu quiser, fazendo assim. Olha só. Let. Pronto. Domain. Path. Igual. Parse URL. Parse URL. Parse URL. Parse URL. Parse URL. Desse jeito. E agora eu tenho as variáveis pronto, domain e path. Ok? Então, é muito comum que você tenha uma função que recebe um conjunto de dados ou que retorna um conjunto de dados. Você precisa trabalhar com um conjunto de dados. Eu já falei aqui no canal, há um tempo atrás, sobre map e reduce. A gente trabalha o tempo todo com conjuntos de dados. E destructuring é um jeito bem interessante de você conseguir fazer isso. Você trabalhar com um conjunto de dados. Isso aqui é destructuring com a reis. No vídeo de amanhã, a gente vai deixar isso aqui um pouquinho mais divertido. A gente vai falar sobre destructuring com objetos. Então, é isso aí. Se inscreve no canal para você não perder o vídeo de amanhã. Até mais. Até mais.